Olá, tudo bem? O AgroJornal hoje começa falando de comércio bilateral. É que esse mês o Brasil recebeu o primeiro carregamento de trigo importado da Rússia. É um lote de 26 mil toneladas. A abertura do mercado entre os dois países era uma das exigências da Rússia que desde 2009 tentava vender trigo para a gente. O acordo aumenta a expectativa do governo e de entidades ligadas à pecuária de resolver ainda esse mês o embargo russo à carne suína brasileira. Até dezembro de 2017, quando as compras foram suspensas, a Rússia era o principal destino da carne suína do Brasil, com 40% do total embarcado. Mesmo com a Coreia do Sul abrindo mercado e a China ampliando as aquisições, comprou 170% a mais esse ano, as exportações de carne suína in natura e processada caíram 18% em volume e 32% em receita no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente acha que já passou a pior fase desse mercado com excesso de produção, não por produzir a mais, mas por não conseguir exportar. Agora a gente reconquista esses mercados, está abrindo a Coreia do Sul, está trabalhando um novo acordo com o México, buscando regularizar esses padrões. Tenho certeza que a Rússia vai reabrir, eles estão precisando de carne, o preço lá já está caro, então a gente espera que isso comece a melhorar. Para o suinocultor, um pouquinho mais de paciência, infelizmente, sabemos que está sendo muito pressionado pelo custo de grãos, ainda mais a briga comercial da China com os Estados Unidos, ela faz os grãos elevarem mais ainda o custo de produção no Brasil, mas eu acho que tem sim uma luz ao fim do túnel, começamos a melhorar no segundo semestre. Momento delicado para os suinocultores, que estão gastando mais para manter a atividade. A ração representa 65% dos custos de produção de uma grande de suínos. Com a alta dos preços dos principais ingredientes, farelo de soja e milho, a conta não fecha. Em Santa Catarina, por exemplo, o produtor gasta hoje R$ 4,17, para produzir um quilo de suíno vivo, mas recebe em torno de R$ 2,70. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de afetosa sem vacinação e por isso é líder nas exportações. Mas não é alto o suficiente na produção de grãos, a matéria-prima, fundamental para as rações. Por isso, o frete também pesa na conta. As agroindústrias do estado compram quase 4 milhões de toneladas de milho por ano. Para driblar o custo logístico, as importações do Paraguai via Foz do Iguaçu aumentaram ainda mais com o tapelamento do frete. O setor aguarda há anos a inauguração de uma nova rota, a Rota do Milho, que é mais curta e passa por Dionísio Cerqueira na fronteira com a Argentina. Ele reduz em torno de 70% o custo de frete. Nós temos uma distância daqui até a região onde vai ser coletado esse milho em torno de 550 quilômetros, deixa a Pecó, da nossa fronteira ali em torno de 350. Enquanto que, para nós irmos até o Mato Grosso, nós temos no mínimo mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros da região de produção, buscando o longo. Então, representa bastante isso. A base de sustentação nossa é a produção primária. Se a nossa agroindústria vai bem, todo o restante da cadeia vai bem também. Então, nos preocupa que ela tenha, através disso, mais competitividade e que consiga também refletir lá na base, no produtor, esse ganho que ela possa vir ter através da vinda desse milho de fora. E ainda falando de embargo, agora o europeu. Além de suspender as compras de carne de frango de algumas unidades frigoríficas, a União Europeia parou de comprar também os pescados do Brasil. O governo brasileiro decidiu suspender as vendas para tentar evitar o embargo em janeiro, mas ele foi oficializado em maio. O Eduardo Dyer conversou com o presidente interino da Bipesca, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, que reúne 15 empresas responsáveis por 50% das exportações. Oi, Ju, oi, pessoal. Hoje nós vamos falar de uma carne diferente, que está ligada ao agronegócio. Nós falamos aqui de carne de bovina, falamos aqui sempre de porco, frango. Hoje está aqui conosco o Tiago De Luca, que é o presidente, hoje interino, da Bipesca, que cuida de carne de peixe. Exato. O Tiago, explica para a gente o aspecto mais complicado desse embargo europeu à nossa carne de pescado. O embargo europeu é muito complicado pelo momento que a gente está vivendo, pelo momento econômico, porque é claro que com o dólar, o maior dólar dos últimos dois anos, seria muito importante a gente ter esse mercado para poder estar exportando, já que o consumo interno está em baixa. E esse embargo, ele acontece por algumas indas e vindas da comunidade europeia para as inspeções e um desalinho entre a indústria e o Ministério da Agricultura. Essa falta, essas informações divergentes, elas culminaram nessa exclusão da lista de países aptos à exportação ao Brasil. Seria, então, um embargo fitossanitário, por assim dizer? Seria um embargo fitossanitário, mas que a gente não acredita que isso esteja acontecendo por essas razões. Acho que tem muito mais coisas envolvidas nesse embargo do que isso. Os problemas detectados eram problemas relativamente simples de serem resolvidos e podem ser resolvidos. Hoje, o Ministério da Agricultura, o seu departamento de inspeção de origem animal mudou muito, o diálogo está muito mais claro e rápido com o setor produtivo, e a gente tem feito reuniões com eles durante julho, e estamos numa força-tarefa para que o mais rapidamente possível a gente volte a participar de um mercado tão importante como o europeu. Ou seja, a bi-pesca, então, está focada também no marco regulatório internacional. É isso que eu entendo. O Brasil teve políticas públicas voltadas à produção de peixe. E essa produção não tinha para onde ser escoada. Então, muitos produtores acabavam com o peixe dentro d'água sem ter para onde vender. Então, não adianta você fazer políticas para o cara produzir bem, para ele produzir cada vez melhor, se você não tem uma indústria forte que possa absorver aquela produção. Ou estimular o consumo, pelo menos. É que há um espaço para crescer. Mas isso, aparentemente, não está acontecendo nesse momento no Brasil. Explica para a gente. No mundo, a gente tem alguns estudos que falam de um consumo per capita em torno de 23% a 25%. Os últimos números que a gente tem no mercado brasileiro, a gente está em 12%. Metade. Metade. A pessoa que é responsável pela compra da comida, ela quer levar a saúde para a casa dela, ela quer levar uma comida saudável, cada vez mais saudável. No momento que a gente vive uma crise com 13 milhões de desempregados, muitas vezes, a gente leva para casa o que a gente pode, não o que a gente gostaria, o que cabe no nosso bolso. Então, assim, a associação, ela quer que as melhorias sejam feitas no setor, que o setor, que a gente fique cada vez, que a gente ganhe know-how para saber fazer e fazer melhor, para que a gente consiga abaixar o preço dessa proteína e ela seja acessível a grande parte da população. Mas as possibilidades do Brasil como produção e construção são enormes. Entendi também que a Bipesca vai estar coordenando agora, no final do mês de agosto, particularmente 29 e 30, o Seafood Summit no Brasil em 2018. Já é uma consequência dessa postura de reestabelecer o marco regulatório? Como é que é isso? A gente vai falar de quatro temas principais, que ele é matéria-prima, a indústria em si, o consumo e a sustentabilidade. São temas super importantes e a gente está trazendo pessoas de fora, estamos trazendo o pessoal do Chile, que tem uma indústria fortíssima, estamos trazendo indústrias da Argentina para poder falar como é a relação entre as empresas e o governo, como que eles fazem para serem uma potência hoje mundial na exportação e na pesca de matéria-prima, e a sustentabilidade. O peixe, ele além de ser saudável para a gente, ele é saudável para o planeta. Você gasta, você usa muito menos do nosso planeta do que você usa para produzir as mesmas quantidades de outras proteínas. Então a gente é um debate bem amplo, bem técnico, sobre muitas questões positivas do pescado. Esse summit que vai ser feito aqui no Brasil vai acontecer no 29 e 30, aonde particularmente? A gente quer que a parte técnica do Ministério da Agricultura, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, nos prestigie e que eles compareçam para a gente ter essa discussão cada vez em mais alto nível. Então foi escolhido Brasília por isso. É muito interessante isso dentro do AgroJornal, porque as pessoas têm uma dissociação, acham que peixe é uma coisa que está ou no rio ou no mar, ou no lago, o que quer que seja. E isso não, isso é produzido de uma escala industrial. Existem rações para esses animais e elas vêm do mundo vegetal. Farelo de soja está nesse componente, as proteínas vegetais se transformam em carne, seja de peixe, seja de boi, seja de suíno e assim por diante. Muito bom, muito gostoso poder falar num meio tão importante, com uma pessoa tão bacana e eu vou aprendendo também, né? Porque dessa vez eu estou tremendo aí. É uma troca que a gente está fazendo. E antes de encerrar, vamos dar um pulinho na CEA GESP e ver o que ficou mais caro e também mais barato essa semana. Os produtos que apresentaram queda de preços essa semana são mamão papai e mamão formosa, maracujá doce e maracujá azedo, banana nanique e banana prata, carambola, coco verde. Tem ainda tomate carmen, tomate italiano, agrião, espinafre, repolho verde e repolho roxo, couve e manteiga. Depois de semanas com preços em queda, um morango comum apresentou alto essa semana, assim como a goiaba vermelha, manga tome, manga palmer, manga radem, tagerina pocã, maçã fuji e maçã importada, abobrinha italiana e abobrinha brasileira, pepino japonês e pepino caipira, vagem macarrão, milho verde e a batata escovada. Então é isso, eu agradeço o espaço e a sua companhia aqui no Brasil Caminhoneiro. Ju e Riquete, lembrando que quem quiser rever as entrevistas e reportagens do AgroJornal, basta seguir a gente lá no YouTube, viu? Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau!